Vamos jogar um modo push 0x0 Roupou outro time Com essa AK aqui agora Joguei todos os AK-47 que eu até enjoei já Armor Com essa aqui Bastante munição Eu tenho que defender Sempre é que eu peguei pistola Eu não uso muito pistola Próximo troco Vamos defender Vamos defender Matei Matei Tanta coisa acontecendo Tanta coisa acontecendo Toca No rórtula Na barriga festa Prazer que morrer O campeão O maior vovê O campeão Desideia Tem um coquetel molotov Será que vamos jogar RPG aqui? Ai 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 Passa Passei Passei Atenção Passei 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 Engassado Opa Jogaram granada aqui dentro e só me matou eu O outro que tava do meu lado não morreu não Ai 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 Morreu não Só eu E eu tava Eu tava com um colete pesado ainda Que porra foi essa? Ali! O cara ficou olhando pro outro Essa K aqui é muito leve Sai lá Ah a Greta saiu Ta com muito brilho Smoke Eu estou fazendo Smoke Eu estou fazendo Smoke Não! 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 Então toma Ai caralho Não consegui jogar essa Como que o cara me matou mano? O outro ta olhando ali de RPK Ó Deixa eu me matar Olha ali Isso demora todo pra matar um cara Isso demora todo pra matar um cara Tá muito fácil Afirmaria Já ganhando Eu tenho medo não Eita poxa Estourou a cabeça Não matei mano Eu pensei que tinha matado Por isso que eu não gosto de usar Eu gosto de atacar 47 A K-74 E a arma de dinheiro Estou sobrando Estou 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 Tchau, tchau. Estão agrupando, todos saem de volta! Atei Metém Im poés Mátei Matei Ooooo Era pra me ter deitado Essa SKS é legal Verde Verde M'nude Serra Serra Toma! Cadê? No carinho. Deitado. Bagarçado. Capturar eles e não vão. Nasceu o nariz na mão aqui. Vai. 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 E aí, maluco. E aí, maluco. Vai. Plata-lota. A- !! Mas não. Mas não. Mas não. Mas não foi. Não. Matei um de granada Foi muito fácil, foi marina Fácil pra caralho 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 Vamos ver agora se vai ser fácil assim. Ok! Aqui vem o Aqui vem o li ali eu tava mirando já o outro é dormente também esse maluco aí se ele tivesse matado o maluco da metralhadora primeiro eu já teria matado ele, na hora que eu apertei Eu sabia que tinha alguém aqui fora Eu tava só observando O que é isso? F***, cara! Estou unloadando! Estou tirando uma disparação! Estou unloadando um novo baguio Puto! Ó tem um aqui Tem um aqui, tem um aqui Isso aqui pariu, mano. Olha aí. Eu morri. C4. Pô, tem uma C4 na frente não, hein? Eu acho que é uma C4, né? Eu acho que é uma C4. Eu acho que é uma C4. C4, c4. C4, c4. C4, c4. C4, c4. Vocês estão capazes de pular 2, Alpha. Cuidado. Eu matei dois, estou invadindo, matei outro, matei outro, segura, soltinho hein, matei outro, matei outro, não, não matei esse, não era para eu ter recarregado, eu capturo essa porra, já estou sendo o melhor do time, que pariu, merнул, morreu o meu time inteiro, Mano, já dei tiro demais Olha, meu último pente Acabou minhas balas já Só tem esse pente aqui Eita, poxa Nossa, mano É hacker Caralho Mano, o que tá acontecendo? A gente tá... Eita, cuzão Mano, a gente tá morrendo e não tá sabendo da onde Eu capturei o ponto sozinho, mano Se for seu Oitinho tá morrendo, mano Todinho I need help I'm popping both Matei Matei Tem um só Mas tem vários Tem vários Toma Tá vendo? Os caras estão defendendo bem Os caras estão defendendo bem Os caras estão defendendo bem Caralho Atirando aqui, mano Ok, eu tenho vários Os caras estão defendendo bem Eu sou louco Vamos capturar essa porra Pegar essa arma aqui que é forte Ah, vai, 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 vai Vai, 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 vai Capturando essa porra Boa, bananinha Aí sim, bananinha Nossa É foda Ah, mano Ali cima tem Ali cima tem RPG lá de cima Olha lá Puta que par Vou pegar arma leve aqui Aqui tem Aqui tem que ser arma leve Não Não Já sei O negócio aqui é segurar Tem que segurar, mano Tem que entrar ali pela esquerda ali, ó Deixa eu fazer o meu caminho Entrar pela esquerda ali O que tá acontecendo, mano? Tá morrendo muito, ó Tá morrendo muito, ó De onde tá ali nesse tiro? Morreu aqui Caralho Ali, escondendo filha da puta Mas então o negócio é vir pela esquerda aqui E ficar segurando os cara lá Eles vêm de lá, mano, aí arregaça É bom até ter uma metralhadora pesada Mano, se eu meti uma T4, você vai pra mirar, né? Vou usar essa metrante, mano Opsira, né? Ah, 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 ah Tem um bazar do lado, não tô vendo, né? Ah, ah Ah, ah Que assim, tem que segurar O nosso time tá indo bem, mas... Vou tacar o nosso E4 lá no cima Olha os tiros, tá chegando aqui Ei, eu vou precisar de um golpe, mas não temos nenhum esforço Joga o smoke Joga a granada Joga o smoke de novo Matei dois com granada Vou lá pro canto Joga o c4 Expludo Agora eu recarrego que eu to sem bala nenhuma Torcei pra não vir ninguém Agora o seu tiro tá... outro sai aqui Foda, 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 foda Aí na esquerda O NK aí na esquerda Boa Aí a gente tá capturando Vem time, chega 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 não Sabe não Ota poxa Segura Esses caras salvados são foda mesmo Foda igual eu que salvei também Ota poxa Entrou Eita Eita Acabou a bala Fui ter pistola Vem me trago 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 Vou pegar me trago Vem me trago Vem me trago Vem me trago Vem me trago Isso aí, vamo lá. Tum, 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 tum. Ih, caraca. O gatinho tá mal recuado. A granada aqui. Morri, sei da onde. Será que compensa usar snap? Vou usar essa porra aqui, ó. Traçante. Era pra não ter pego pistola. Peguei uma metranca pesada aqui. Vamo ver, hein. Tá difícil. Meu time tá saindo do... Oh, pilha de corpos. O outro joga a flecha aqui dentro. Foi. Ele tá tirando aqui, mano. Toma, na cabeça. Me cegaram. Ali. Ali. Tem que ter um arrombado que tá com uma flecha desde o rebound. Nossa, velho. Porra, porra. É... Aparece no chat, mano. Quando é amigo de flecha, aparece no chat. Tá, não sabia. Pera, não sabia. Pera. Pera, não sabia. Vamos pra cima, vamos pra cima Os caras do meu time é bom, fi, também Não é só eu não Os caras tão melhor que eu Já vou chegar jogando nossa granada Ah não, ah não, ah não Foda mano, eu to morrendo, to vendo da onde não Ih, já era Não capturamos, se eu conseguisse tacar Se eu conseguisse entrar, a gente capturava Um minuto Deve ser um minuto, de novo Flávio! 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 Que pariu! Reload! Ei, nós estamos pegando o Alpha Frag, vai para o Frag Matei vários Matei mais Ah Matei um monte, mano Mas faltou alguém entrar, né Eu tava matando Pode ver que eu tô Olha a pau ali com o maluco Que quantidade de pontos Entre os melhores Tô sendo o melhor até Não esquenta não Agora é a nossa vez de defender Vou defender com garra Quero ver eles invadirem Quero ver Invadir é porra que vai Ei, você vai ter meu back, certo? Tchau 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 Ah, ai gêmeo Tomei facada Eu sabia que tinha alguém aqui Eu até ouvi o barulho Eu fiquei olhando pra trás pela pistola, tá vendo? Ali, ali Eu estou tecido Não vale Acabem Não vale O que é isso? Não move Ei! O que é isso? Sim, senhor! Ajuda a matar! Ajuda a matar! Ajuda a matar! Ajuda a matar ainda! Ajuda a matar, irmãos! Eles apenas tiraram o objetivo! Ajuda a matar! Olha onde eu tô! Tomei! Pistolinha ainda! Os caras estão invadindo! Não estão dando mole não! Os caras estão invadindo! Não estão dando mole não! Não! Espera aí! Não tem um segundo ataque! Tomei! 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 Poxa, jogaram RPG lá e fodeu todo mundo. Puta fumaça. Poxa, jogaram RPG lá e fodeu todo mundo. Fiquei esperando esse tempo todo. Droom magazine. Grip. Extraçante. Não tem problema não, agora que tu vai arregaçar. Vai, nas 35 segundos pra você. Toma-me ver, que vai daí? O meu time tá ainda não enfraquecido. Ó, ó, tá vendo? Falei. Aí. Agora é foda pra invadir. Ali. Falei. Que.. Que dia subido. Falei. 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 Ih, caralho Eu vou pra cima, não tenho medo não Puta que pariu, mano Cuidado na minha frente, eu preciso ir muito baixo Eu ganho